Dona Bernadette sempre teve um sonho. Eu sempre tive vontade de ter um negócio onde eu fosse a patroa. Ela até chegou a trabalhar com carteira assinada, mas há mais de uma década mantém a família assim, vendendo café da manhã no centro da cidade. E a receita para tudo ter dado certo. Você tem que ter perseverança, tem que ter coragem e nunca desistir. Porque quando a gente trabalha por conta própria, a tendência é ter uns tempos melhores, outros mais difíceis. Então se a gente desistir na primeira, com certeza você nunca vai chegar lá. Com a chamada crise econômica, aumentou o número de pessoas em busca de alternativas. Quando se tem uma ideia, o que menos importa é o lugar. Até embaixo de uma árvore dá para expor os produtos e montar o próprio negócio. Mas especialistas garantem, algumas regras precisam ser seguidas para se ter sucesso. Conversamos com este especialista em carreiras e mercado. Ele aponta duas posturas fundamentais para quem quer superar a crise. Tanto para quem é empregado, quanto patrão. Quando nós falamos em crise, é preciso que as pessoas primeiro... O início de tudo isso é a mentalidade, um espírito de otimismo diante de uma diversidade. Se diante desse cenário de instabilidade, de incerteza que nós estamos vivendo, a pessoa tiver uma postura negativa, isso tende a piorar a situação. Então, a mudança ou o comportamento para a crise, ela começa em uma mentalidade positiva. E segundo, é pensar nas suas competências de forma estratégica que me torne um profissional indispensável dentro do setor, dentro da empresa onde eu estou. E estratégia que Alessandro já coloca em prática faz tempo e com sucesso. A gente nota que as pessoas estão um pouco mais cautelosas, mas está bem próximo do que a gente estabeleceu. Tem que ser otimista trabalhando.